Já bota o capacete que sou de malandro, fechou o chão Um milhão de navão, jogadão na minha garagem Nós tá aí sem coração, milionário e pouca idade Com vários imóveis, um moto, espalhado na cidade Não é querendo pra nós, é a nata de verdade Dime joia, fez a corda pra bater na cara dela Meu cupido tá dormindo, a sete palmos da terra Meu bigode tá perdido, louco de lançar na quebra Tô cinco louca da noite, que hoje vai entrar na flecha Petros do carro, boqueta, bandidona mostra os pretos Nós é contra o sistema, saudades do trutapeto Nós amassa os problemas, quebra tudo com os parceiros Coloca a turbinada pra rodar nos companheiros Mas o dela, cê entrega, na mão do meu segurança Os amigo é foragido, outros casado na estrada Faz bagunça, na revuca, esquece o ódio da semana Era distante pra nós ter essa vida de bacana Mas o dela, cê entrega, na mão do meu segurança Os amigo é foragido, outros casado na estrada Faz bagunça, na revuca, esquece o ódio da semana Era distante pra nós ter essa vida de bacana Contudo com as suas amigas que veio de Londres Quer curtir um eletrônico, essa menina é safada Fuma até do hidropônico, fica maluca no baile Ela acha que eu sou só um sul, ela acha que eu sou bobo Pela cara ela se engana, que um moleque tem carro do bom Bolsa cheio de prana, vou lá no Iguatemi Deixo 30 na Totecabana Hoje a vida mudou, mas eu nunca me iludico a fama Hoje eu tô maluco, tacando nela, louco de lança Vai piranha, desanda Hoje tá com a tropa que domina a samba Vai piranha, desanda Hoje tá com a tropa que domina a samba Vai piranha, desanda Tem bala, MD, 12, LSD Na barra do caos, tá fumaçando a do froze Vários lança, chapa com os maloqueiragem Ela curte MD, rave bebê Joga na cara dos rock, 011 SP O clima é frio, sempre na alta vontade Contando longe dos civis, com as de Paris Vivendo sempre a melhor fase Bala dissolve na água Enquanto ela joga pra mim a porrada e se rar 600 cavalos no carro Nós bota na pista pra ver qualquer rouca mais alto Hoje vai ter baladinha Vodiflê, ragambo no pano, só pra chamar Tempensade de dinheiro Indica que vai chover pro dom de lança do set Nos embola de sábado, a noite de casa Influençando a internet Mamãeiro, fiote, você e sua amiga que gosta de sexo Madroga nas coisas acontecem, o que manda é o geral Então rebola na pica de quem que te banca Então veja, só um terço dessa vida de gangsta Muita experiência me fez em carro No console tem azul, peixe, não se presta eu desligar Forte ou cê vai ter difícil da guerra me encontrar Ela sabe que tá diferente A contagem é inexistente Levando a gente pra frente Favela lucrou Aquela florzinha já tosse Nossa vibe de bigode Fogo e som novo em barça Quem te remanou? Sexta-feira com ex de solteiro no mundo Processos acarretando experiência e lucros Tá beleza, desacato, vagabundo Progresso inesperado, eu desviei do tumulto 콕 da-kout 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 da-koutra Tô-kout da-kout Obrigado.